Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ministro de Economia argentino considera acordo com o FMI um passo à frente. A aprovação pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, do acordo com a Argentina é um passo à frente no processo de estabilização macroeconômica e recuperação econômica, disse a AFP nesta sexta-feira, 25, o ministro argentino da Economia, Martín Guzmán. Guzmán deu essas declarações durante uma entrevista à AFP em Paris, onde na terça-feira obteve uma prorrogação de seu acordo com o Clube de Paris para adiar vencimentos e se reuniu com a Agência Internacional de Energia AE. Pergunta. Como avalia a aprovação pelo Conselho do FMI do acordo de refinanciamento da dívida de US$ 45 bilhões? Resposta. É um passo importante para a Argentina no processo de estabilização macroeconômica, que permite que o país continue construindo condições para dar continuidade à forte recuperação econômica que vem experimentando. Esta semana foram divulgados os dados de emprego, investimento e produção. O PIB cresceu 10,3%, superando todas as previsões. Organizações multilaterais projetaram que levaria entre 4 e 5 anos para recuperar o que foi perdido no pior ano da pandemia, 2020, e aconteceu em apenas um ano. Hoje o país tem um milhão de empregos a mais do que em 2019. A taxa de desemprego atingiu 13,1% em 2020, e já está em 7%. E o investimento também apresentou um crescimento muito forte, 32,9% em 2021. Foi muito importante poder contar com a possibilidade de refinanciar as dívidas que tinham sido tomadas em 2018 e em 2019 junto do FMI, para que haja condições de maior estabilidade que permitam a continuidade do crescimento do investimento, em a recuperação do emprego e da produção. T. O FMI alertou sobre a preocupação com o cumprimento de algumas metas em função da guerra na Ucrânia. Você acha que essa preocupação é razoável? Como a guerra na Ucrânia pode afetar a economia da Argentina? R. A guerra na Ucrânia está pressionando fortemente os preços das commodities e gerando uma situação crítica no campo energético em nível global. Para a Argentina, o efeito sobre o balanço de pagamentos a preços correntes é relativamente neutro. Há um impacto negativo devido ao aumento do preço do gás, mas há um impacto positivo devido ao aumento dos preços das commodities e dos minerais que a Argentina exporta. Abordaremos os diferentes desafios que se colocam ao nível fiscal e ao nível dos preços no quadro dos princípios que estão na base do programa que acaba de ser aprovado. As diretrizes macroeconômicas são adequadas para que a Argentina possa fortalecer as condições para a continuidade da recuperação econômica e ter maior estabilidade. p. O presidente argentino, Alberto Fernandes, garantiu que o acordo permitirá ordenar as variáveis macroeconômicas centrais no combate à inflação. Especificamente, com que medidas pretende atingir este objetivo? r. Indo para a estratégia abrangente de enfrentamento do problema inflacionário. Em primeiro lugar é preciso fortalecer as reservas cambiais que o Banco Central possui para que haja maior estabilidade cambial. Buscamos continuar vivenciando uma trajetória de crescimento das exportações, tanto em valor quanto em quantidade. E há oportunidades muito importantes, principalmente na área de energia. A política energética será um foco central. Em segundo lugar, busca continuar melhorando o perfil de financiamento das políticas públicas. Em terceiro lugar, busca atacar o fator de inércia por meio do que chamamos de políticas de preços e renda, para que o poder de compra do salário seja recuperado, enquanto as expectativas são ancoradas por meio de acordos de preços alinhados às diretrizes de redução da inflação. p. As medidas que você menciona são compatíveis com o objetivo de redução do déficit acordado com o FMI. r. Para nós é importante conseguir reduzir o déficit, mas com base no crescimento econômico, como aconteceu em 2021, em que o déficit primário do setor público foi reduzido em 6,4% do PIB em 2020 para 3% do PIB, no contexto de uma economia que cresceu mais de 10%. O aumento da receita foi usado em parte para uma política de gastos anticíclica, que sustenta a recuperação econômica, e foi eficaz em contribuir para o crescimento de 10% e maior desenvolvimento da infraestrutura pública, e em parte para reduzir o déficit. Procuramos continuar na mesma linha. p. A votação na Argentina sobre o acordo trouxe uma certa fratura dentro do partido no poder. Essa fratura poderia minar a confiança do FMI na Argentina? r. No passado houve 21 acordos e programas entre a Argentina e o FMI, nenhum deles funcionou. Nunca um programa teve tanto apoio social e político quanto o atual. É a primeira vez na história que um programa é enviado ao Congresso Nacional para aprovação. E está é uma exigência legal hoje na Argentina. Este programa foi aprovado por ambas as câmaras com 80% de votos afirmativo, se esse é um resultado muito importante para a Argentina. O processo em si foi um avanço para o nosso país. Saiba mais mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua Mais Vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos Mais Vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola Mais Vídeo. Queda de avião na China, é capturada por câmera de segurança Mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.